Dono de imóvel em condomínio irregular deve pagar o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, relativo aos anos que deixou de recolher o tributo, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Não são poucas as responsabilidades de quem está construindo uma casa. Projeto de arquitetura, engenharia, alvará de construção, abitse, é burocracia que não acaba mais. E mesmo antes de construir, a simples posse do terreno já obriga o dono a pagar impostos como o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Se a pessoa adquire um terreno urbano hoje, a partir do registro, da formalização, da comunicação dessa aquisição, ela passa a ser o contribuinte do IPTU. Mas e se a área for irregular, ou seja, se a pessoa que está construindo invadiu o terreno? Há diferenças quando a invasão acontece em espaço privado e público. O Superior Tribunal de Justiça entende que mesmo se a invasão for em área pública, o pagamento do IPTU é obrigatório. Foi o que aconteceu com o proprietário de um imóvel em Brasília. Ele vai ter que pagar R$ 25 mil, relativos a cinco anos que ele deixou de recolher o imposto, referente a uma casa construída em um condomínio irregular. A invasão em área privada, ela não vai desonerar o proprietário dessa área de pagar o IPTU. O proprietário vai ter todas as prerrogativas da lei para defender a propriedade dele contra essa invasão. Em paralelo a isso, ele vai ficar como responsável pelo IPTU. No recurso, o morador alegou que o conceito de posse é objetivo e que não haveria como cobrar o IPTU sem que o imóvel esteja regular. No entanto, o relator, ministro Mauro Campbell, disse que o dono da casa usufrui de todos os benefícios custeados pelo governo com o dinheiro arrecadado do imposto pago pela população. Sendo assim, seria inadmissível que o proprietário não pague o IPTU. Obrigado. 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 Obrigado.